Vai assim mesmo Bom, eu vou falar sobre a Conect, que é o provedor de acesso à internet que a gente está lançando aqui na Campus Party E falar sobre o novo modelo de negócios e as oportunidades que esse novo modelo de negócios traz com a quebra de neutralidade da rede A apresentação aqui eu coloquei Conect e a neutralidade da rede, só que não E aí eu vou começar falando sobre a FCC e a Open Internet Rules, que foram os princípios básicos para a neutralidade da rede Depois eu vou falar sobre alguns exemplos de violações boas para o usuário Depois eu vou falar os motivos para a gente quebrar a neutralidade da rede Eu vou falar também sobre um golpe que a neutralidade sofreu agora em janeiro lá nos Estados Unidos E aí eu vou falar também sobre mitos sobre a neutralidade na rede, a quebra da neutralidade Vou falar um pouco sobre as novas oportunidades de participar dos provedores de acesso Algumas oportunidades vindas da rede móvel que tem regras diferentes com relação à neutralidade E depois a gente vai passar um videozinho que é sobre os planos da Conect que são feitos sob medidas para você Seja lá qual for a sua necessidade Enfim, a FCC criou as Open Internet Rules A primeira delas é a transparência Basicamente fala que os provedores têm que ser transparentes com relação às suas práticas de gerência de rede Desempenho e os termos comerciais dos seus serviços de banda larga O segundo princípio é o de não bloquear E aqui temos as duas diferenças para banda larga fixa e banda larga móvel Porque para banda larga fixa ele não pode bloquear conteúdo legal, aplicações, serviços ou dispositivos inofensivos E para banda larga móvel é um pouco mais liberado Apenas sites ou aplicações que se competem com serviços de voz ou vídeo e telefonia E o terceiro é a discriminação despropositada Os provedores não podem discriminar o tipo de tráfego O máximo que eles podem fazer é a gerência razoável da rede Agora eu vou falar sobre um exemplo Onde a violação da neutralidade é bom Porque em 2012 a Comcast lançou um serviço parecido com o Netflix Chamado Xfinity E como é o serviço deles, os custos são completamente diferentes Porque eles não tem que pagar sobre o tráfego, etc Então eles conseguem oferecer um custo menor para o usuário deles Então por isso a franquia de dados O usuário que usa o Xfinity não entra na franquia mensal O usuário pode usar, assistir o dia inteiro se quiser Não vai se interferir na franquia mensal dele Agora aqui alguns motivos para quebrar a neutralidade da rede O primeiro é que os criadores de conteúdo Só lucram porque os provedores de acesso investem no aumento da capacidade da rede Por exemplo, o YouTube, o próprio Netflix Eles não conseguiriam usuários Caso os provedores de acesso à internet não oferecessem o serviço de boa qualidade E aí tem outra questão que é importante também Que é a questão do preço justo Os clientes que usam pouco, por exemplo Eu tenho uma necessidade de uso de internet muito diferente da minha mãe A minha mãe, por exemplo, vai acessar mais a web e e-mail E talvez o Netflix ali durante o dia Eu já tenho uso muito mais pesado A inclusão digital Se com a quebra de neutralidade da rede A gente consegue fornecer planos muito mais baratos Para usuários que não têm acesso à internet Então eles vão poder começar a usar a internet Mesmo que de forma limitada Para acessar os sites mais famosos Por exemplo, o Google, o Facebook Inclusive, esses dois sites fazem parcerias com provedores de acesso de internet no mundo Para facilitar a inclusão digital Aí tem a questão da qualidade de serviço também Porque um único usuário Ele pode estar com o BitTorrent na casa dele E querer assistir um filme no Netflix E ele não precisa ir lá configurar o BitTorrent dele Diminuir a banda, etc. Para poder assistir o filme Com a quebra de neutralidade O próprio provedor faz isso Então na hora que ele começar a assistir o Netflix O próprio provedor vai fazer O balanceamento De carga ali Da conexão Para permitir que ele assista o vídeo dele Que ele possa jogar online com os amigos Usando o BitTorrent E não morra Porque o amigo dele atirou nele primeiro Porque o lag dele está alto Inclusive também Se permitir aqui Usuários que tem necessidades diferentes Por exemplo Se o cara que vai viajar A trabalho Ele precisa só de Web e e-mail Ele não precisa contratar um plano Que oferece tudo para ele Ele contrata apenas aquilo que ele precisa Bom, aí tem esse golpe Que a neutralidade da rede sofreu nos Estados Unidos No dia 14 de janeiro A corte do Distrito de Colúmbia Decidiu que a FCC não pode regular Os provedores de acesso à internet Como regula os operadores de telefonia fixa E agora alguns mitos Depois que teve essa decisão Nos Estados Unidos Apareceram alguns mitos Sobre a quebra de neutralidade Basicamente começa com Os sites grandes Eles poderiam pagar Para ter uma via rápida Como se fosse uma faixa exclusiva de ônibus Na verdade não é assim que vai funcionar Ele funciona mais como Um assento preferencial Então as pessoas que Os sites aqui no caso Que tem a preferência Eles vão usar Se ninguém está usando aquilo O usuário pode usar a banda dele Do jeito que ele quiser Então A comparação com via rápida E via lenta Eu acho inválida E aqui fala também sobre Clientes ricos E clientes pobres Veriam a internet de forma diferente Teria uma internet dos ricos E uma internet dos pobres Bom, para começar Ninguém vê internet igual o outro A internet Cada um usa É completamente diferente Uma do outro E Se para o pessoal que está começando Que não tem acesso à internet É melhor ele ter um acesso limitado Do que ter um É melhor ter um acesso limitado A não ter acesso algum Aí tem um outro mito Que são sobre as grandes empresas Que diz que as grandes empresas de hoje Serão as grandes empresas de amanhã E a rede de ser neutralidade Vai sufocar a inovação Então, isso também é um mito Porque empresas grandes Sempre serão empresas grandes A gente vê aí IBM Ford Então, cresceram São grandes E vão continuar aí Para os nossos filhos Netos Enfim A única certeza que a gente tem na vida É ser uma delas E Outro mito Que os provedores de acesso Transformarão a internet Em TV a cabo Enfim Cada cliente tem a sua necessidade De repente O cara quer mesmo Uma TV a cabo Ele quer Sei lá Substituir a TV a cabo Que ele tem Pelo Netflix Então, para ele isso está bom Ou ele quer ter o Netflix Mais e-mail Enfim Para ele está ótimo também E claro, para isso Ele vai pagar Um preço menor Mais justo Com a necessidade de uso Que ele tem Enfim Tem um outro mito Que é Sem ser naturalidade Os provedores poderão discriminar O conteúdo que não gostam Teoricamente é verdade Eles vão poder Mas o risco não vale a pena Porque se o usuário Começa a usar a internet Depois ele descobre Que o provedor dele Está bloqueando algum conteúdo Ele vai trocar de provedor E se as pessoas Estão procurando provedores Que não bloqueiam Vai existir o mercado Para isso Então É um mito Isso aqui não tem Relevância alguma Aí tem esse aqui Que eu acho que é O pior de todos Que fala que Sem naturalidade Os provedores Podem forçar Sites a pagar Para o conteúdo rápido Claro que não Os provedores Querem crescer Junto com os provedores De conteúdo Se os provedores Fizessem isso Eles acabariam matando A internet E enfim Seriam parasitas Que matam os hospedeiros E isso é bobagem Ninguém nunca vai querer fazer isso A ideia é crescer junto Com os provedores De conteúdo novos Inclusive A gente aqui vai permitir Se eu for Se eu colocar um cartão aí E etc Para o pessoal quiser Depois falar comigo Que enfim A gente Se tiver alguma Alguma aplicação nova E etc A gente pode oferecer Para os nossos Para os nossos clientes Usando Via rápida também Se for interessante Para a gente Por que não E claro A ideia é que Enfim Esses sites todos Cresçam E possam nos pagar No futuro Assim como Facebook Google Netflix Nos pagarão também Opa Voltei aqui Enfim Agora tem As novas oportunidades De negócio Para os provedores De acesso É primeiro Que eles podem Cobrar do cliente Ou dos provedores De conteúdo O acesso privilegiado Da site Sites Serviços E etc Que precisam De latência Baixa Ou alta vazão Se no caso Streaming de vídeo Games online Então o próprio usuário Pode contratar um plano Que vai tratar Os dados De streaming De vídeo Com preferência Então aquela questão Do cara Com o BitTorrent E o Netflix Para ele Para ele Não tem problema Vai lá Deixa o BitTorrent Dele Assiste o Netflix Sossegado Parou de assistir E aumenta a velocidade Automático Do BitTorrent Dele E outras oportunidades São com o provedor De conteúdo É que Enfim Eles podem Pagar por esse acesso Privilegiado Dos clientes Então os clientes Não precisariam pagar Por esse Por esse acesso Privilegiado O próprio Site de conteúdo Pagaria Como falei antes A rede móvel Ela tinha limitações Menores do que A rede fixa Com relação A neutralidade A TIT Criou um plano Chamado Exponsor de data Que alguns sites Podem ser acessados Através de dispositivos Móveis Sem contar Na franquia mensal Do usuário Isso pode ser levado Também para a internet Fixa E enfim São coisas Que Oportunidades de negócio A Kamae Kiroko Erikson O Cloud Mobile Cloud Accelerator É uma tecnologia Que coloca prioridade De voz De ligações Sobre voz Em cima De mensagens De texto E-mails Vídeos E fotos Isso pode ser levado Também Para a internet Cabeada Enfim Pode dar preferência No caso A qualquer coisa Vídeos Jogos Aliás as fontes Estão aí embaixo Depois se vocês quiserem Pegar a apresentação É só pegar Os links Estão aí O Google Também É parceiro Da quebra De neutralidade O Google Tem o Google Free Zone Que É um Plano de acesso A Dispositivos móveis Que ele Que ele Não conta Na franquia Mensal Do usuário Quando ele Clica Ele não conta A hora que ele usa Ele conta apenas Quando ele clica Nos links Dos e-mails Que ele lê Nos new feeds Ou quando ele vai além Do primeiro resultado Das buscas É aí que o Google Começa a cobrar franquia Antes disso O Google Não cobra E o Google Fez também Uma parceria Com a Airtel Que é uma Operadora de celular Na Índia Que ele fornece Um gigabyte Para o usuário Poder usar Qualquer serviço Do Google E Não conta Na franquia Mensal O Facebook Também tem Parceria Com operadoras No intuito De quebrar A neutralidade Da rede E Aqui no caso Tem um pouco a ver Com os planos Que a gente oferece Então O Facebook Até o Comuncel Que é uma Operadora de celular Deixa eu ver De onde que é Agora não lembro Do país Esqueci de colocar aqui Mas enfim Ele oferece O acesso A Facebook E serviço de chat Por 3 dólares Por mês Ou 1 dólar por semana Ou 20 centavos Por dia Enquanto Enquanto um plano Com voz De mensagem Texto 2 gigabytes De franquia mensal Custa 8 dólares Por mês É isso Com fidelidade De um ano Então por exemplo Para um cara Que está A viagem A viagem A trabalho E etc Isso é um plano Que encaixa Sob medida Para as necessidades Dele E tem também O 0.facebook.com Que é um site Que se também Não conta Para franquia mensal Mas ele tem Se ele é basicamente Texto Então Ele é bem mais Limitado E a franquia Passa a contar Quando ele clica Em alguma foto Ou algum link Externo ao Facebook Ah E a proposta Do Facebook Usando esse plano 0facebook.com Conseguiu Dobrar o número De usuários Na África Em 18 meses Isso é muita coisa Porque A África Praticamente Não tem usuários Do Facebook Enfim A Conectus Tem um plano Sob medida Para você A gente vai passar Um videozinho De orientações E conversa E Enfim Aí vocês vão poder Ver os planos Que a gente oferece Obrigado Obrigado Bom pessoal, boa tarde. Bom pessoal, a fala do Michel foi uma fala que apresentou para vocês uma visão comercial da neutralidade da rede. Esse é um painel multissetorial. A gente teve uma fala comercial feita por um provedor que explica para vocês quais são as vantagens de se quebrar a neutralidade da rede. Eu agora vou fazer uma fala um pouco mais, meu background é um background acadêmico, então pensando um pouquinho mais no que significa a neutralidade da rede e na importância desse princípio e em seguida fala o João Carlos Caribé numa perspectiva de sociedade civil sobre a importância desse princípio tão mal tratado aqui com todo respeito, na fala aqui do nosso querido Michel. Seguinte pessoal, vou usar aqui o tempo que me foi concedido para dizer o seguinte, olha só. No ano passado, teve uma reunião da ICAM, que é essa entidade norte-americana, que o próprio professor Demiguetico falou aqui no painel anterior a esse, e foi uma reunião interessante da ICAM, que foi uma reunião lá do outro lado do mundo, foi uma reunião na China, e eles acabaram comparecendo nas nossas mais diversas representações, inclusive o João Caribé também estava nessa reunião, foi uma reunião feita em Beijing, foi uma reunião muito emocionante, muito animada, mas o que eu queria falar nessa reunião foi o seguinte, quando você pensa em internet e em China, você geralmente pensa em, quando você pensa em China, você pensa em grande muralha da China, quando você pensa em internet e China, você geralmente pensa não no Great Wall of China, mas você pensa no Great Firewall of China, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa expressão, de que a China tem o firewall deles que faz com que eles tenham uma internet própria deles. O que significa ter uma internet própria da China? Significa que é uma internet que não tem Facebook, não tem Twitter, não tem YouTube. E aí quando a gente estava lá na China, a gente perguntava para as pessoas, mas vem cá, você não sente falta do Facebook, do Twitter, do YouTube? E foi interessante a resposta de algumas das pessoas, dizendo, ah não, a gente não sente falta porque a gente tem os nossos substitutos aqui, os campeões nacionais, por assim dizer, ou porque eu acesso uma VPN lá e aí eu consigo ter acesso ao Facebook para falar com os meus amigos estrangeiros. Mas o que chamou mais atenção foi a resposta de boa parte, dizendo, assim, ah não, a gente usa aqui o WeChat, que foi até lançado já no Brasil, tem propaganda na televisão, com o Neymar, enfim, tentando crescer aqui o mercado no Brasil. Foi interessante na época, isso foi ano passado, o WeChat não tinha sido lançado no Brasil ainda, e a gente perguntava para as pessoas assim, mas vem cá, mas o que é esse negócio aí do WeChat? As pessoas falavam, ah, isso é uma mistura de WhatsApp com Instagram, com Foursquare, com Grindr, com Nextel, enfim, eles não davam esses nomes, mas era o que a gente entendia aí dessa brincadeira. Então você podia usar todas essas funções lá dentro de um aplicativo. Mas bom, a minha fala não é uma fala comercial, a fala comercial foi a fala anterior à minha. Estou só comentando isso daqui para dizer o seguinte, o WeChat, enfim, tem várias funções muito interessantes, enfim, sempre que eu falo do WeChat em palestra, eu gosto sempre de contar, não estou fazendo propaganda para o WeChat não, mas tem uma função que é muito interessante, que é balançar o celular, vocês já viram isso? Que doido! Você balança o teu celular e ele te conecta, conectos, com qualquer pessoa no mundo que esteja balançando o celular no mesmo tempo, que é muito doido, é como se fosse uma roleta russa de chat, um chat roulette no seu celular, se você quiser fazer amigos em dólar, boa ideia. Mas enfim, aí o WeChat falando, só que eu queria colocar dois pontos com relação ao WeChat que se conectam com o debate aqui de neutralidade da rede. Primeiro é o seguinte, esses camaradas tinham, há exato um ano atrás, 300 milhões de usuários na China. Vocês têm noção do que é isso? Os caras tinham mais do que um Brasil de usuários na China no ano passado. Hoje já cresceram muito mais do que isso. Mas se isso parece assim, ah, que legal, estão com o mercado em expansão na China, eles enfrentavam um problema regulatório no ano passado muito interessante, que era o seguinte, as operadoras de celular chinesas começaram a ver que o consumo de banda de chinês acessando o WeChat estava começando a ficar muito grande. Não só os chineses paravam de pagar para mandar SMS, algo que vocês também devem ter feito em alguma medida quando vocês começaram a usar os seus WhatsApps da vida e vocês acabaram usando menos o serviço de SMS do que vocês usavam no passado. O mesmo raciocínio aconteceu lá atrás na China e aconteceu o seguinte, as empresas de telefonia começaram a disputar com a T-Cent, dizendo, olha, a gente tem que chegar a um acordo, porque eu tenho esses 300 milhões de usuários que estão querendo usar esse seu serviço. Isso consome banda. Então, ou você vai pagar mais para eu dar acesso aos meus clientes ao teu app, ou a gente vai tirar o teu app da nossa rede. Ou seja, um acerto comercial. Algo como aqui na fala do Michel aparece, o Google paga mais para ter um acesso mais veloz, o Netflix paga mais para ter um acesso mais veloz. Foi a mesma discussão aqui. A T-Cent deveria pagar mais para o WeChat funcionar melhor lá nessas empresas de celular celular da China. E aí começou uma grande discussão na internet, que era a batalha entre, de um lado, as empresas de telefonia celular, querendo cobrar mais da empresa que criou um aplicativo de super sucesso, e do outro lado, a empresa que criou o aplicativo discutindo, olha, peraí, mas que culpa tenho eu se meu aplicativo é muito utilizado? Será que todos os aplicativos não deveriam ter acesso igual aos clientes de todas as empresas? Bom, e aí começou toda essa discussão na China, as pessoas reclamando lá no Weibo, enfim, várias charges sendo feitas. O negócio é que isso nos leva a uma discussão que transcende as fronteiras chinesas. Eu comecei aqui a falar da China só para colocar essa discussão, que é uma discussão maior sobre se é esse o futuro da internet? O futuro da internet é um futuro em que você paga mais para ter um acesso melhor? Paga mais para ter um acesso mais rápido? E se a barreira de acesso a uma internet mais rápida for dinheiro? E quem não tiver os recursos para isso? Esse é o futuro da internet? É bom lembrar, pessoal, que esse é um painel sobre neutralidade da rede. Então eu dividi essa fala em três partes. Primeiro, o que é neutralidade da rede? Segundo, o que isso afeta? E terceiro, para onde a gente vai nessa conversa? Primeiro, o que é neutralidade da rede? Num slide completamente deformado na importação aqui. Eu gosto muito de citar esse artigo do Carlos Afonso, que não sou eu que é um dos diretores da AISOC, é o Carlos Afonso com um F só. E o Carlos Afonso, que é conselheiro do CGI, do terceiro setor, ele costuma a definir neutralidade da rede dizendo. Neutralidade da rede significa que todos os datagramas são iguais perante a rede. Ou seja, tudo que trafega na internet deve ser tratado da mesma forma. É quase como se fosse uma restrição à discriminação. Quando a gente pensa em discriminação, a gente geralmente pensa em racismo, em gênero. Mas existe também discriminação de tráfego. Ou seja, tráfegos mais facilitados, tráfegos que vão ter mais dificuldade de transitar na rede. Mas por que isso aconteceria? E se isso acontece por razões econômicas? Como é que a gente faz? Então, o princípio da neutralidade da rede é o princípio que preserva a essência da internet. Que é a essência de que decisões políticas, culturais, religiosas, não vão fazer com que determinado tráfego seja privilegiado em detrimento de outro. Ou seja, é uma questão de igualdade. Todos os datagramas são iguais perante a rede. E isso se aplica muito bem, pessoal, no momento atual de internet. em que a gente pensa a internet como uma arquitetura ponto a ponto, ou end to end, para ser em inglês, que parece mais chique. E a gente pensar em internet como uma plataforma de propósito geral. Tudo que você construir na internet, você vai poder lançar essa sua ideia, esse seu projeto. Se você conseguir, atendendo ali os protocolos devidos, a sua mensagem vai ser enviada. A internet é uma plataforma de propósito geral. Pensem, por exemplo, pessoal, na riqueza que um site como a Wikipedia representa para a internet. A Wikipedia é justamente algo que nasce de uma internet que preserva a sua neutralidade. Em que sentido? No sentido em que diversas pessoas podem contribuir com as suas mais diversas expertises, com os seus mais diversos conhecimentos. E isso faz com que o mundo possa se falar e criar uma rede de conhecimento gigante, como é a Wikipedia. Se alguém já me viu falar no passado sobre isso, se você já conhece esse slide, eu peço mil desculpas, tá, pessoal? Mas é que eu acho que ele faz sentido no que a gente está falando aqui. Um slide super velho, de 2007, da Wikipedia, mas ele mostra a riqueza de uma internet que é neutra, de uma internet que não bloqueia, não filtra, não discrimina com base em questões culturais, religiosas, políticas, e permite que cada um contribua do jeito que quiser, do jeito que puder. Por exemplo, lá em 2007, se você clicasse lá em Tony Blair, olha lá, você descobria que o Tony Blair ia renunciar. Ah, ótimo, então vamos lá, clica em Tony Blair. Pronto, olha lá, você descobre que ele nasceu em Edimburgo. Edimburgo, se você clicar, você descobre que Edimburgo é uma cidade que foi criada em 1492. 1492, que é o ano que Colombo chegou nas Américas. Colombo, que é um navegador. Navegador, que é um programa, claro. Programa que pode ser de software, pode ser um programa da Globo News, ou pode ser o nome de um CD do Lulu Santos, 2004, um bom CD. Lulu Santos, que diz na Wikipedia que é fã dos Beatles. Beatles, que é uma banda do Reino Unido. Reino Unido que tinha como primeiro-ministro Tony Blair, que dizia na primeira página da Wikipedia que ia renunciar. Ou seja, a gente fez aqui uma rapidíssima viagem redonda ao conhecimento, em que diversas expertises foram aqui compiladas para gerar esse conhecimento, esse resultado. E essa é a beleza de uma internet que é neutra. Como já era neutra, outras formas de comunicação. O próprio telégrafo também já tinha uma regra de neutralidade. Olha só, essa aqui é a lei dos telégrafos nos Estados Unidos de 1860. 1860. Esse assunto não é novo. Lá em 1860, a regra dos telégrafos nos Estados Unidos dizia mensagens recebidas por qualquer pessoa, companhia, corporação das linhas telefônicas conectando com outras linhas devem ser transmitidas de forma imparcial, no que diz respeito à sua recepção, exceto para prioridade governamental. Então, lá em 1860, exceto o governo, todos os telégrafos deveriam ser mandados da mesma forma. E isso, então, pessoal, trazendo para a internet, leva a pergunta. Vamos discriminar para quê? Vamos discriminar para gerenciar tráfego? Vamos discriminar para melhorar, como se diz, qualidade de serviço? Para poder discriminar dos usuários que demandam bastante banda, possam ter a banda que eles merecem ou que eles podem pagar. Ou vamos discriminar para evitar competição. E aí você tem a questão dos aplicativos de voz sobre o IP, gerando essa competição com as funcionalidades de um típico SMS. E o que isso afeta, então, pessoal? O que isso gera de impacto? Primeiro, isso afeta inovação. Já que Michel falou de inovação, isso também afeta inovação. Afeta inovação porque eu vou gerar uma barreira econômica para que novas empresas possam se estabelecer. Essa mesma decisão que o Michel comentou dos Estados Unidos, pessoal, essa decisão tem uma pegadinha que precisa ser esclarecida, que é a seguinte, o Netflix soltou uma declaração dizendo a gente está ok com essa decisão americana e está tudo certo para a gente. Isso está tudo certo para o Netflix porque o Netflix já é o Netflix. Isso é muito ruim para quem no futuro tiver o sonho de ser um Netflix. Porque você alcançou um poder de mercado específico que você pode pagar, então, para os provedores para ter um acesso mais rápido. Mas quem vem depois? O Netflix do futuro poderia sofrer com uma decisão que infringisse a neutralidade da rede. Isso afeta, então, pessoal, inovação. A gente está cada vez mais sendo empurrado para um quartinho, para jardins murados, para espaços pequenos na internet. Uma internet que vale dizer, como já se repete há tanto tempo, que o WWW, que é o World Wide Web, morreu, que agora é tudo aplicativo, todo mundo só navega em aplicativo, quanto mais aplicativo, mais internet fechada. Quanto mais internet fechada, mais fácil de você quebrar a neutralidade da rede, mais fácil de você discriminar. Será que esse é o nosso futuro? Será que o futuro, a escolha do consumidor vai ser a seguinte? Imaginem o seguinte, olha, isso aqui parece o Conectus, né? Imaginem que o seu plano de internet acesse aqui, tá? Você paga 30 dinheiros para acessar a internet. Aí, se você pagar mais 5 dinheiros, você acessa esses sites aqui. Google, Yahoo, WordPress, Flickr. Uma bela experiência de navegação, né? Você pode andar aí nesses sites. Que ótimo! Mas se você pagar mais 5, você acessa os sites estrangeiros. Você acessa o Baidu, você acessa a T-Sense, você acessa o India Times, a BBC. Olha aí, pagar mais 5, você acessa os sites de notícia. Olha aí, é o plano de internet, sei lá, Notícias Plus. Então, além de navegar na internet, você navega também nas notícias. E por mais 10 dinheiros, você leva o plano Hollywood Plus, em que você lê notícia e você vê filme na internet. Olha que ótimo! E aí, você ganha de graça as redes sociais. Será que é esse o futuro dos nossos planos de internet? Será que isso não parece TV a cabo? TV por assinatura? O futuro dos planos de acesso à internet são o futuro de planos de TV por assinatura? Que você vai assinar pacote? E aí, você vai querer acessar um site e vão te dizer Não, é melhor você ficar com esse plano mais baratinho porque esse é o seu perfil de usuário de internet. Percebam, pessoal, como neutralidade da rede se conecta com privacidade. Vocês já ouviram falar que a publicidade na internet, cada vez mais, está procurando saber quem é você, qual é o seu perfil, o que você gosta, o que você está sentindo. Pessoal, a quebra da neutralidade da rede encaixa perfeitamente nesse cenário. Quanto mais as empresas souberem quem você é, mais fácil fica te vender um pacote de internet que é adequado aos sites que você visita. E aí, você vai ligar para o call center da empresa de internet e ela vai te dizer Não, senhor, eu vejo nos registros que você nunca acessa sites de notícias do exterior. Então, você pode tirar R$ 5,00 da sua conta para você não acessar mais o New York Times, o India Times, a BBC, sei lá, ou os jornais nacionais e você economiza R$ 5,00 e aí você pode navegar à vontade, sei lá, no site de notícia do próprio provedor de acesso. Ou seja, esse é o perigo aqui, que é um perigo até mesmo de concorrência, em que os próprios provedores de acesso à internet vão se tornar gatekeepers, vão se tornar porteiros daquilo que você pode ver ou não pode ver na internet. E não é que você pode ver ou você não pode ver porque você, por algum motivo, você é contra a lei. Não, não é contra a lei. É porque você não pagou para isso. A internet vai ser um grande pacote que inclui a HBO dos planos de TV por assinatura. Mas você estará melhor com isso. Paga mais para ter o conteúdo que você quer. Vocês vão dizer, ah, isso é futuro, isso é ficção científica, você está exagerando, estou perdendo meu tempo, eu vou embora ver outra coisa. Isso aqui é um plano de internet que está sendo divulgado hoje. Eu tirei a operadora para não ficar tão evidente. Mas olha só, esse é o plano que você já tem, está sendo oferecido hoje por uma grande operadora de celular. Percebam as faixas de preço e o que mais me espanta aqui, a descrição do perfil das pessoas. Eu estou parecendo apóstolo do caos aqui, né? Olha o mundo que vai acabar. Mas olha só, dêem uma olhada. 300 mega é para quem? É para quem utiliza pouco a internet. É para a mãe do Michel. É 500 mega para quem acessa as redes sociais e os e-mails. É a sua mãe quando ela entra no mamãe no Face, né? É um perigo constante. Aproveitar e mandar um abraço para a minha mãe, que não está assistindo, mas se ficar gravado, a gente deixa aqui registrado. 2 gigas. Olha só, se você acessa e-mail, rede social, olha o que mais você faz. Você é especial. Você assiste vídeos e ouve músicas online. Caramba, é você. Mas olha só, se você for muito especial, você também quer fazer download de arquivos. Para que você queria fazer download de arquivos? Mas se você quiser, está aqui. Mas é legal que para fazer download de arquivos decente, você paga mais. Vocês repararam o seguinte? Download de arquivos está lá na ponta. Ou seja, esse é o futuro da internet? É assim mesmo? Um pacotão? Tudo bem, a operadora vai te dizer, ok, quando você estourar a banda, está tudo certo. Você continua acessando em uma velocidade reduzidinha. Mas o que me preocupa aqui, pessoal, é a restrição do perfil. Ou seja, é a operadora querendo saber quem você é, o quanto você acessa, para saber o quanto você pode gastar para o seu plano de internet. E isso afeta também a liberdade de expressão. Porque na medida em que eu tenho na lei, na medida em que eu tenho no mercado, uma permissão para começar a filtrar, bloquear, discriminar dados na rede, pessoal, a gente não está muito longe da nossa história, do comecinho dessa fala da China, não. A gente está numa história que é complicada você burlar, você superar essa proteção, esses muros de filtragem. Olha só, nosso querido Baidu, é um dos patrocinadores aqui da Campus Party. Se você entrar no Baidu, lá na China, e procurar por Praça da Paz Celestial, olha só, essas são as imagens que você vai encontrar da Praça da Paz Celestial. Muito legal. Talvez nós, quando você pensa em Praça da Paz Celestial, talvez você pense numa imagem de uma pessoa na frente de um tanque, de um protesto. O protesto da Praça da Paz Celestial. Eu juro, eu procurei muito aquela foto usando essa ferramenta quando eu estava na China. O que eu consegui foram essas imagens, procurando por Praça da Paz Celestial. Aí eu falei, não, eu devo estar errado. Vamos procurar por protestos na Praça da Paz Celestial. Olha as fotos que apareceram. Reparem que a única diferença sensível entre Praça da Paz Celestial e protestos na Praça da Paz Celestial é essa foto aqui das menininhas fazendo assim. Deve ser uma forma de protesto. E aí, pessoal, vai para outras coisas. Enfim, sites de bloqueio, de filtragem, é o que não faltam. E países que ostensivamente filtram e bloqueiam a internet é o que não faltam por aí. Se você estiver no Catar, por exemplo, e você entrar numa página que seja proibida na internet do Catar, essa é a página simpática que você vê. Assim, ah, é até legal, né? Nem parece que você está fazendo alguma coisa lá muito proibida. Essa aqui é a página que você vê lá nos Emirados Árabes. se você quiser entrar num site que for um site proibido. Você vê essa página aqui falando, olha, está na hora de você navegar de forma segura. E aqui é a página na Arábia Saudita, que te informa por que é bom que a internet seja filtrada. Olha só. Qual é a finalidade da filtragem? Essa é a página oficial do governo, explicando que é bom filtrar a internet porque Deus Todo-Poderoso se direcionou à humanidade e aí vai, ou seja, é uma explicação religiosa. Percebam aqui, pessoal, eu não estou fazendo nenhum senso crítico com qualquer religião, mas o que eu gostaria de colocar pra vocês é o debate que abrir a porta da discriminação de tráfego por parte da neutralidade da rede, você abre a porta pra qualquer razão de discriminação, inclusive de ordem religiosa. Você pode imaginar, isso não deve ser tanto um problema no Brasil, mas eu queria que vocês soubessem que isso acontece em outros lugares do mundo. Bom, e aí eu já vou acabando, porque eu já abstorei muito o meu tempo, né? E aí vai. Se a gente começar a filtrar, começar a bloquear, e aí? Quando? A gente está muito acostumado a falar nos protestos aqui do Rio, né? E aí todo mundo fala, ah, do Rio, aqui do Rio, a gente está em São Paulo, né? Totalmente maluco. Aqui do Brasil, a gente está acostumado a pensar nos protestos de junho, julho no Brasil, e a gente sabe que algumas páginas que organizam protestos começaram a cair, a sair do ar em redes sociais, especificamente no Facebook. E agora a página de organização de rolezinho também está saindo do ar nas redes sociais. Agora, é bom lembrar que esse problema não é só nosso. Lá atrás, quando estava tendo a preparação para a Olimpíada de Londres, e começaram as pessoas a botar fogo em partes da cidade, e comunicando e coordenando através de Blackberry, o prefeito de Londres falou, é um absurdo, como é que não bloquearam o Blackberry? Ou seja, existe uma demanda por quebra de neutralidade da rede, não só comercial, que é o que o Michel veio falar aqui para a gente hoje, mas também política. Então percebam, religião, interesses comerciais, interesses políticos, todos são motivos que podem levar à quebra da neutralidade da rede. Não acho que nós vamos estar melhor com essa quebra de neutralidade. E aí nós temos exemplos dos mais diversos. Na Venezuela, por exemplo, você tem a chamada Lei Resorte, que é a Lei de Responsabilidade Social de Rádio, Televisão e Mídia, que permite que o governo tire do ar sites se eles promoverem a ansiedade na população ou mudarem, mexerem com a ordem pública, ou eles não reconheçam as autoridades legalmente constituídas no país. O governo pode fazer isso. Não precisa nem passar pelo juiz. Enfim, aí vai, pessoal, vários outros casos. Desde Maradona entrando com uma ação contra o Yahoo na Argentina, porque ele não queria que reportagens que ligassem o seu passado com a questão de entorpecentes aparecessem na chave de busca. E aí o Maradona ingressou com uma ação judicial e conseguiu tirar esses resultados da chave de busca do Yahoo na Argentina. E aí o Yahoo falava lá, ó, me desculpa, você está procurando por Maradona, mas alguns resultados aí a gente teve que apagar por conta de uma ordem judicial. Tudo isso é a porteira que se abre quando nós não defendemos a neutralidade da rede. E aí, pessoal, eu queria terminar essa minha fala. Já estou terminando. Como você pode ver, as pessoas felizes quando eu menciono que eu estou terminando. Para onde a gente vai nessa conversa? Lá em 96, esse senhor aqui, que é o John Perry Barlow, ele criou um manifesto que ele falava que era um manifesto da independência do ciberespaço. Que ele dizia, governos, deixem o ciberespaço. O ciberespaço é livre. As leis não se aplicam ao ciberespaço. E aí é curioso ver que de 96 para cima, algo em 99, esse senhor aqui, que é o Lawrence Lessig, que é um professor americano de direitos autorais, de direito constitucional, ele vai dizer, olha, não é que os governos têm que sair da internet. É a gente entender que a tecnologia é também uma forma de regulação. Então, eu posso ter uma situação em que o próprio código é mais eficiente do que a lei para regular uma conduta. E aí, pessoal, vem uma série de questões e leis são passadas sobre neutralidade da rede. Não vou me estender aqui, mas só para comentar. Tem leis de neutralidade da rede na Holanda, tem leis de neutralidade da rede nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desculpa, não é lei. É um regulamento do FCC que agora, como o Michel comentou, teve uma parte revogada pela decisão da Corte Distrital de Colúmbia. Mas deixa eu falar uma coisinha, só para fechar, sobre a decisão americana. A decisão americana é muito mais sobre competência. A decisão americana diz que o FCC não teria competência para dar essas normas sobre provedores de internet. É algo razoavelmente como... Meu Deus. É algo razoavelmente como dizer algo do tipo... Vocês me desculpem, tá, pessoal? Porque talvez eu não tenha outra oportunidade. Então, enfim. Pronto. Vocês estão fazendo, eu quero fazer também. Senão eu me sinto excluído. Eu me sinto discriminado. Igual os dados da neutralidade da rede. E aí, pessoal, essa decisão da Corte Distrital de Colúmbia, ela, no final das contas, fala sobre competência. Ela diz que a agência, que é o FCC, não tem competência para regular esse tipo de conduta, esse tipo de atribuição. E aí, para a gente terminar só com uma fala sobre Brasil, a gente tem um monte de discussão sobre a neutralidade da rede hoje no Brasil. A mais importante acontecendo no nosso querido marco civil da internet. Se você não conhece a discussão do marco civil da internet, está na hora de conhecer. É uma lei que está para ser votada no Congresso Nacional, que trabalha com a questão de neutralidade da rede. Esse é um dos pontos. Nós teríamos no Brasil uma lei que protegeria a neutralidade da rede, mas nós temos vários e vários meandros sobre essa lei. Eu vou deixar isso para a nossa discussão, para dar espaço para o Caribe falar também sobre isso. E também ninguém quer ficar vendo o artigo de lei, né? Enfim, bobagem minha. Mas eu só queria terminar com um recado. A discussão sobre a neutralidade da rede é uma discussão sobre privacidade. Se você achou esse debate confuso sobre a neutralidade da rede, eu queria dizer o seguinte. Esse debate é um debate sobre privacidade. Por que é um debate sobre privacidade? Porque é um debate que envolve a capacidade de quem te dá o acesso à internet de poder dizer qual dado passa, qual dado não passa. Qual dado passa com qual velocidade e quanto você ou o site pagou para que esse dado seja trafegado. Logo, para você implementar um mecanismo de quebra da neutralidade da rede, você precisa entender quem está se conectando. E aí, pessoal, entender quem está se conectando significa conhecer os seus dados pessoais. E nós estamos num país que não tem uma lei geral sobre dados pessoais. Logo, péssima ideia. Bom, termino só com um recado do Frank Lahou, que é o relator da ONU para a liberdade de expressão, em que ele diz que a internet deve ser a mais aberta possível. E essa é uma regra de ouro para a internet e para o marco civil como um todo. Bom, pessoal, era esse o recado que eu queria dar. Gostei de conclamar a vocês para se interessar sobre o tema de neutralidade da rede, entender a sua importância, entender os seus efeitos, os seus impactos. É um tema complexo, mas que precisa ser estudado, que precisa ser analisado. Eu espero que essa apresentação tenha sido útil, pelo menos para, enfim, despertar aí o interesse de vocês nessa conversa. É importante que vocês se interessem por essa luta aí. Não vou dizer que é contra o lado negro da força, porque, enfim, não é necessariamente algo como isso, mas certamente, enfim, instiga um pouco de rebeldia em cada um de nós. Tá bom? Obrigadíssimo, pessoal. Obrigado. Tá muito chique, cara, ideia, com isso. Muito legalzinho. Boa. Ué. É. Acho que era. É. O que foi? Vou deixar aqui para você. Falei. Falei. Falei, não dá, mas entendeu? É, me perguntar. Uma fica-feita-se que a bota que se ganha. Falei. Amém. 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 sociedade civil. E esses grupos, eles defendem, nessas discussões plurais, os interesses de cada um. E isso tem que ter mantido na internet um espaço, digamos, democrático, que a gente conhece hoje. E a regulação da vigilância, ou seja, a vigilância, digamos assim, estaria sobre as esferas da lei. Ou seja, se você fizesse espionagem e tal, você podia ser punido severamente, vamos dizer assim. E aí, isso consequentemente levaria a potencializar a criatividade online. E a criatividade online, ou seja, a internet como nós conhecemos hoje, é o grande ponto dessa discussão de hoje. Nós teríamos uma... nada. Nós teríamos um intenso debate político, muito barulho e pouco resultado. Estudos controversos, obviamente, porque a gente estaria aí, nesse momento, desenvolvendo um debate mais profundo da questão de regulação da internet como um aspecto geral. E um pequeno avanço em algumas políticas progressistas que a gente tem. Por exemplo, quem sabe o marco civil seja um avanço. Sabem que ele já está no Congresso desde 2011 e ele já existe desde 2009. Nós estamos em 2014. Então, cinco anos que ele está sendo discutido. Ou seja, mais de um mandato. As definições de neutralidade, o Carlos Afonso fez muito bem. Por acaso, a mesma frase que ele usou, que é do Carlos Afonso, que não é o Carlos Afonso que fez a apresentação, é o outro Carlos Afonso, que é conselheiro do CGI. Ele usou uma expressão muito interessante, que é o doutor dos datagramas são iguais perante a internet, ou seja, perante a rede. E eu não vou me ater agora nessa discussão, nessa explicação didática, porque já tivemos essa explicação aí do Carlos Afonso. Não, não é brigada ainda não. Eu botei aí no final para poder falar agora uma questão mais importante. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu tenho um blog, onde eu escrevo algumas coisas. Um blog chama-se entropia.blog.br, e não está ali. O Entropia, eu fiz um texto há dois anos atrás, que chamava assim, 2015, a internet capturada. Onde eu escrevia como se eu estivesse vivendo um momento onde não teríamos mais neutralidade na rede. E aí eu peguei todos os aspectos que a gente está tão acostumado no nosso dia a dia e fui assim falando, ou seja, perdi amigos porque meus amigos não assinam o mesmo plano que eu, não estão na mesma rede que eu, já quase não assisto notícias, o sistema de curadoria é muito eficiente, eu acabei me entregando a ele e tal, não sei o que. Vale a pena depois dar uma olhada no texto. Ele é bem simples e foi publicado também na revista Fórum agora recentemente, no revistafórum.com.br. Mas agora vamos falar o seguinte, você lembra que a palestra anterior, o Demi falou aqui do acidente, do clima com que foram criadas a internet, a instituição da internet, foi aquele clima de cooperação, aquele clima de academia, vamos juntos, vamos fazer, vamos fazer acontecer e tal. Esse era um clima livre que levou com o John Perry Bell em 96, que fizesse aquela declaração da internet, do ciberespaço, onde realmente naquele momento a internet não tinha que ter nenhuma regulação, ou seja, os governos têm que ficar longe da internet, porque a internet não tinha que ter nenhuma regulação. E com base nisso nós construímos uma internet livre, sem dúvida alguma, nós tivemos um imenso progresso, ou seja, eu entrei na internet no Brasil assim que ela começou a operar comercialmente, em 96, e a gente viu muita gente se dando bem, muita gente ganhando dinheiro, muita gente crescendo, muitos negócios novos aparecendo, muita gente migrando de diversos setores para a internet. Isso aí foi até 2001, quando houve o histórico da bolha, ou seja, mais ou menos quando derrubaram o World Trade Center, coincidiu com esse período. Mas nesse processo todo, o que tem sido a internet? Ou seja, o que a internet tem sido um espaço? Quando você fala internet, o que vem à tua mente? Qual é a primeira palavra, se você tiver que definir a internet com uma palavra, qual é a primeira palavra que vem à mente? Seria dinheiro? Seria negócios? Ou seria social? Seria inovação? Seria cultura? Ou seria, digamos assim, corporações? Então, é importante que a gente lembrar que tudo o que a gente tem hoje na rede, muitos produtos que são gratuitos, muitos sites que hoje são grandes, empresas enormes como o Google, ou empresas grandes como o Carlos Afonso falou, do Netflix, por exemplo, elas começaram pequenas. Nós temos aqui no Brasil alguns exemplos muito claros, nós temos, por exemplo, o Marco Gomes, que criou do nada a Bullbox, pegou uma ideia e começou a trabalhar, e hoje é um empresário muito bem sucedido. Por outro lado, nós temos o René Silva, que também começou do nada, usando as redes sociais, e hoje é uma pessoa extremamente reconhecida pelo trabalho que fez como jornalista e como atuante. E tem todo um aspecto da cultura, por exemplo, o Leone, o músico, que era músico do Biquini Cavadão, se não me falam a memória, eu fiz uma palestra junto com ele na Universidade Federal Fluminense, e ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, antes da internet, músico independente era tão independente que não tinha nem... era independente de nada público, né? E hoje com a internet, você... o principal trunfo da rede hoje é que ela deu voz às minorias, ela permitiu reduzir os intermediários, você pega o exemplo da indústria musical, você pega o exemplo da indústria cultural, e você vai verificar que hoje a internet permite que você não precise ter gravadora. Tem muitos caras assim, o Teatro Mágico, o Leone, e outros mil músicos brasileiros e estrangeiros, usam a internet como um espaço para a disseminação do seu trabalho, ou seja, na gratuidade, ou seja, na compartilhamento. E a internet também tem uma... corroborou nesse processo desses 20 anos de internet, mais ou menos estão chegando a 20 anos de internet no Brasil, e que mudou a cultura, ou seja, a revista de negócios aí, eu acho que essa semana, veio com uma matéria, acho que é a época, da nova empresa que não tem chefe. Porra! Esse conceito já existia desde a época do software livre, antes da internet. Esse conceito de trabalho colaborativo, a internet fez com que as pessoas acreditassem hoje que a estrutura vertical é inútil, só serve para descobrir quem caga em cima de quem. Essa é a grande verdade. Então, a internet, ela permitiu atalhos, ou seja, ela permitiu que você, antigamente, antes da internet, para você fazer uma reclamação, você tinha que ligar para a empresa e reclamar. Hoje não, você fala diretamente com a empresa, você fala diretamente com o presidente, você fala diretamente com o que você quiser. Então, ela cortou esses atalhos, ela mudou toda a estrutura socioeconômica e cultural da sociedade. Você pega uma pessoa que nasceu, um nativo digital, e fala para ele que vai ter uma internet, como o cara da Conectus está falando aqui, ou seja, uma internet segmentada, fragmentada, o cara vai pular no pescoço dele, porque não tem ninguém aqui, senão já teria o cara agarrado no pescoço dele agora. Então, quer dizer, são pessoas que não conseguem conceber uma forma de viver sem internet. Eu sou imigrante digital, porque eu já tive uma vida antes da internet chegar. Muitos de vocês aqui estão no meio do caminho também, conhecem o mundo pré-internet, e conhecem o mundo pós-internet. E o que acontece é o seguinte, existe esse movimento de controle de rede e tal, é uma movimentação global. Está certo? Deixar que as empresas de provimento de acesso, ou seja, as telecoms, quebrem a naturalidade, faz parte do acordo. As grandes governos falam, não, tudo bem, vocês vão ter mais poder sobre a internet, para que nós possamos ter mais poder sobre os nossos cidadãos. O jogo é esse. O jogo está sendo jogado é esse. Por quê? Porque você tem o seguinte, quem controla a neutralidade, controla a humanidade. Eu não estou sendo, assim, digamos, exagerado nessa afirmativa. Eu estou sendo preciso nessa afirmativa. Porque, veja bem, antes da internet, como é que você decidia as coisas? Como é que era a pessoa própria à internet? As discussões eram, existiam núcleos muito pequenos e muito isolados, que debatiam assuntos com uma profundidade maior, mas a maioria das pessoas, elas elegiam os seus veículos de informação, e construíam a sua percepção das coisas com base nas opiniões desse veículo. Ou seja, se ela falasse assim, não, a Globo é confiável, tudo que a Globo fala, eu vou confiar. Está certo? Então, você tinha, basicamente, o quê? Uma opinião mais generalizada. Você tinha um curador. E o que a internet fez? A internet chutou a bunda do curador, e você passou a ter um horizonte muito grande de opiniões, ou seja, você passou a ter 360 graus de opiniões sobre um tema específico. Isso está colocando em cheque macho o conceito político de esquerda e de direita. Porra, não, quem não é de esquerda é de direita, mas não pode ser, ter uma posição mista, não pode ter uma posição ponderada. O partido pirata, por exemplo, é um partido que não é nem de direita, nem é de esquerda. Ele tende a ter opção de esquerda, mas não é de um nem outro. Outra coisa que a internet também está ameaçando, ela está ameaçando os poderes estabelecidos, porque hoje em dia se discute profundamente, e com muita seriedade, a democracia direta. Ou seja, a gente hoje vive um sistema de democracia representativa, onde você elege um parlamentar, ou elege um executivo para te representar. Por que você precisa disso? Porque era muito difícil, antes da internet, de que as pessoas pudessem participar dos processos delicitórios. mas o Marcos Civil mostrou que isso pode ser diferente. Está certo? O Marcos Civil teve contribuição, teve mais de 2 mil contribuições nas consultas públicas. Isso porque ele foi, era uma coisa muito específica, mas se tiver um engajamento maior da sociedade, a gente pode ter discussões bem complexas na questão do nosso país, sem precisar de ninguém no meio do caminho para fazer esse trabalho. muito bem. Então a internet é uma ameaça para quem? É uma ameaça para a indústria cultural, que ganha um dinheirão, ganha 90% do mais dos músicos e dos atores, porque tem um custo muito alto de produção, eles argumentam. Bom, hoje em dia, com os 2 mil reais, você faz um CD no estúdio, que é do tamanho de um quarto de empregada. Ah, mas tem um custo de propaganda. Bom, mas se você botar na internet, você tem a distribuição da música, você está disseminando, vai num site desses que tem músicas livres, como o Jamendo, por exemplo, e você tem uma disseminação, mas tem música muito grande. Eu baixo muitas músicas do Jamendo. Eu mudei meu repertório, eu não ouço mais música comercial, eu optei para não ter. Mas algumas coisas são contraditórias, eu ainda uso o Apple, eu gosto da Apple, mas, enfim, ninguém é perfeito, né? Mas a internet também está acabando, está diminuindo essa questão. E uma coisa que também tem sido uma ameaça recente, e eu tenho observado esse movimento que tem acontecido recentemente, é o Bitcoin. São as moedas virtuais. Por quê? Porque o Bitcoin ameaça tudo que você conhece de economia, ou seja, não tem banco central, não precisa de banco central, não é uma moeda que tem uma nacionalidade, qualquer um em qualquer país pode adquirir Bitcoin. É fácil de transferir para qualquer lugar. Ela é rastreável, mas se você não identificar quem é o dono da carteira, ninguém nunca vai saber, quem está fazendo o quê, está certo? E a moeda que ainda não segue as regras da economia. Aí, o que está acontecendo? Eu tenho visto desde, há uns três meses, quando o Bitcoin deu uma explosão. Os governos, os bancos e tal, enfim, toda a estrutura do establishment está testando o Bitcoin. Então, na China, falaram que o Bitcoin era o maior formato de investimento. Aí, houve um investimento maciço e o Bitcoin disparou. Ele foi de cento e pouco, já chegou a dois mil reais em poucos meses, assim, um mês e meio. Aí, depois, chegou um especialista lá, falou, não, mas não é bem assim, a coisa não pode ser assim, é diferente, pararam pão duro. Aí, o Bitcoin caiu. Aí, os caras falaram, bom, o Bitcoin, agora segue a regra, já sei como é que a gente controla essa moeda. E aí, começaram a fazer esse tipo de coisa e, de repente, ele parou de seguir essas tendências. Ele está estável há uns dois, há uns três semanas, ele só está subindo bem devagar e insensível às coisas. Aí, os caras piram. Quer dizer, existe um medo, existe um medo porque existe uma necessidade de controle, vamos dizer assim. Então, é importante a gente repensar todo o processo, entender o que está por trás disso tudo. E, como eu falei para vocês, quem controla a neutralidade controla a humanidade. Por quê? Porque, veja bem, quem lembra da internet nos anos 90? Você tinha que contratar um provedor de acesso e conectava pela linha telefônica. Não era? Você conectava aquele e conectava na linha telefônica e conectava na internet. A uma velocidade máxima de 56 kbps. E estava muito claro, naquela época, quem era o provedor de acesso e quem era a telecomunicações. Concordam? Você usava a linha telefônica para conectar à internet. De repente, de uma hora para a outra, os caras que ofereciam a linha telefônica começaram a verificar que o seu negócio estava minguando. E aí, justamente, com a chegada da banda larga no país, os caras começaram a oferecer banda larga. E aí, modificaram-se as leis, modificaram-se as regras para que o cara que fornece a telecomunicação pudesse fornecer também o acesso à internet. E isso ficou tão natural hoje que hoje em dia existe uma norma na Anatel chamada norma 4 que define o que é serviço de valor adicionado e o que é serviço de telecomunicações. Então, hoje a discussão, e isso gerou por muito tempo aquela discussão que o cara fala assim, porra, eu tenho que assinar Velux, mas eu tenho que pagar provedor de acesso, para que você nem uso? Alguém já pensou exatamente assim? Porra, a explicação está aí, para você manter uma coisa estabelecida, no sentido que seria bom para a gente, porque você juntar a internet dentro do conceito de telecomunicações, como foi o objetivo das nossas empresas de telecomunicações na última reunião da ITU em Dubai, que eles queriam pegar e inserir o conceito da STIX dentro da definição de telecomunicações e seria um golpe fatal na internet, porque a partir desse ponto eles poderiam dizer, não, mas como é o serviço de telecomunicações, isso tem que ser regulado pela Anatel, pelas exigências telefônicas, enfim, pelas exigências reguladoras e tal, então, CGI foi bom o seu trabalho no início da internet, vocês aí que fazem o IGF e tal, agradeço, foi muito bom, a base instalada é muito grande e agora vamos ganhar dinheiro, agora a coisa passou a ser de gente grande, é mais ou menos o que está acontecendo com o marco civil, depois a sociedade civil entrou na câmara e tal, os caras, ah, são gente grande. Então, são discussões importantes que a gente precisa entender e acompanhar, eu acho que a discussão de governança e o treinamento, ou seja, não é que treinamento, a capacitação de governança da internet tinha que ser uma coisa muito mais ampla do que ela é. A discussão de governança ainda é feita em esferas muito fechadas, mas não é porque elas são fechadas ao público, não, é porque as pessoas não conseguem imaginar que por trás daquela conexão que ele faz à internet existe toda uma estrutura complexa que gerencia aquilo e toda uma estrutura que pode ser simplesmente apropriada e de uma hora para outra mudar toda a estrutura da rede que você conhece. Por exemplo, agora em abril nós vamos ter aqui em São Paulo no final de abril uma reunião global de governança da internet que pretende criar um novo modelo da internet por causa da espanagem de Snowden então eles querem tirar um pouco do poder dos Estados Unidos sobre a internet mas essa linha de discussão tem que ser feita tem que ser acompanhada de perto com muita atenção para que a gente não entre não troque seis para meia dúzia a gente acaba saindo da boca do leão a gente sai da boca do leão e corre na boca do jacaré e não adianta nada então as pessoas precisam entender um pouco mais do que a governança na minha opinião pessoal eu acho que governança tinha que ser um tema que tinha sido levado para as faculdades é um tema que tinha que ser levado para muita gente para que as pessoas entendam o que é discutido e entendam a importância disso mas como todo tema político digamos assim é um tema que as pessoas acham chatas e nós somos educados para isso e a gente começa a entender que é educada para achar isso mesmo chato a gente prefere futebol samba carnaval e cerveja do que discutir política do que entender os mecanismos digamos de poder aí isso aí é muito chato bicho vou tomar um porra ali que é mais negócio meu irmão vou curtir a balada vou participar da copa vou torcer para o Brasil que política já sei quem eu vou votar o cara pensa que política é só isso e essa questão é importante eu acho que a gente tem que ter um engajamento maior nesses debates de governança e não necessariamente nesse debate específico do global meeting fechando aqui porque acho que o estudo do tempo foi assim uma sequência de estouros e vamos abrir para vocês aí fazerem perguntas respostas espancamentos e afirmativas e opiniões para a gente vamos subir aqui para o palco todo mundo aqui para levar ainda tem um vídeo aí depois ainda fechar aí tchau Quem quer fazer alguma ponderação aí? 3, 4 Alguém pra cá que eu não vi? Alguém pra senada ou não? Moreira, eu vou dar o microfone desse aqui pra eles E aí depois a gente toca Não vai passar o videozinho aí? Não, tá funcionando aqui já Quer começar a pergunta? Quem que foi o primeiro aqui? Você? Ele E é aquele camarada ali com camisa Que parece Flamengo Vamos colocar o video primeiro Aí a gente abre as perguntas Infelizmente a gente só tem No máximo, no máximo Estourando uns 10 minutos 7 contando o video, né? Isso aí vai ser a internet da Conectus, olha isso Olá, você ligou o Conectus Sou a Nathalie Com quem falo? Bom dia, meu nome é Tomás Eu queria reativar Tomás Acesse o mundo com a Conectus Em que posso ajudar? É, eu tava viajando E eu queria reativar meu plano de internet A minha velocidade era de 10 megas Claro O que o senhor vai querer no seu plano então? Você tá falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Você vai querer redes sociais? Pacotes? É, redes sociais É óbvio, né? Ok, no plano Conectus Plus Você terá então acesso a e-mails, notícias e redes sociais Mas senhor, nesse plano, o site de busca do nosso parceiro Google, tá? Vai querer acesso ao Google e a Rua Com mais 30 reais por mês? Oi, peraí, peraí, peraí Como assim nosso site de busca? E-mail, notícias, internet, internet Vai querer me dizer agora que pra eu ver vídeos online Eu vou ter que contratar o plano Conectus Mega Video Blaster Pois é, senhor Já pra ver vídeos temos o plano Conectus Premium Peraí, peraí, peraí Mas eu não quero diferença na velocidade da... Como é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? Senhor, não contrata internet desde quando? 2013? Bom, eu tava num retiro Mas nada justifica essa mudança, minha filha Senhor, senhor, calma Olha, tem uma oferta recusada pro senhor, tá? O Conectus Elite Neste plano, o senhor vai ter a experiência da internet de navegação por inteiro Por apenas 288 reais por mês Esse aí é o top, viu, senhor? Por inteiro Entendi Escuta aqui, ôi, Nathalie Por inteiro, eu tinha desde que inventaram a internet Eu quero minha internet toda, de volta, como era antes Essa palhaçada vai direto pro meu blog Direto! Ah, o senhor tem um blog Desculpa, senhor Pro senhor poder publicar conteúdo Precisa contratar outro plano O Conectus Repertuar Ou o senhor pode contratar o Conectus Repertuar É duro quando o usuário não conhece o perfil dele, né? Não sabe que plano quer É isso, Michel? Exatamente E esse usuário, ele sabe o que quer Mas bom Se o senhor não ficou claro ainda Eu não sou presidente da Conectus A Conectus não existe ainda Esperemos que não exista nunca, né? Exatamente, nunca Bom, a gente pode começar as perguntas já O que está faltando para a gente poder fazer a nossa manifestação junto aos órgãos documentais A gente está discutindo aqui A gente tem muitos movimentos em prol disso daí da internet Mas a gente precisava agir mais direto com o governo Porque a gente fala assim Ah, a internet gratuita e tal, não sei o que Mas e o governo? Onde que está nisso daí? A gente não está faltando a gente atacar mais essa parte junto com o governo lá Porque tem que vir de cima para baixo, né? Porque a gente está agindo aqui Mas a gente não está conseguindo atingir lá Vamos pegar mais outras duas perguntas E aí a gente volta Já que a gente não tem muito tempo Porque aí as pessoas podem perguntar Então vou pegar o gancho ali do O que está faltando para a gente aprovar a lei do marco civil Sem mexer no artigo de neutralidade Um bom lobby positivo não resolveria a parada? Mais uma aqui na frente Depois tem o flamenguista e aquele cara lá atrás Ele é na segunda rodada Não, na realidade é mais uma observação que eu queria completar Que é importante A gente teve uma mesa hoje de manhã Que o Melon, que é o deputado relator do marco civil da internet Veio aqui Ele passou as atualizações sobre a situação do projeto do marco civil da internet E o projeto do marco civil da internet Para falar melhor A neutralidade em si não está tão ameaçada Mas tem outras coisas muito mais ameaçantes nesse projeto Mas eu queria comentar sobre a neutralidade Que é o seguinte No final eu conversei com o representante das operadoras que estava na mesa E assim, alguém aqui já viu o plano Facebook grátis no celular? Você não paga o Facebook? Você não paga o acesso ao Gmail? Ao Google no celular? Pois é, isso já é uma quebra de neutralidade E é uma queda perigosa no seguinte sentido Qual é a estratégia já anunciada das operadoras Caso o marco civil passe no congresso Antes de chegar na presidência Para assinar a lei Eles vão dizer o seguinte Sabe os 50 milhões de usuários que usam o Facebook grátis hoje? Então, isso vai acabar Peça para a sua presidente Não acabar com esse benefício Porque se ela assinar o marco civil da internet como está Vai acabar o Facebook grátis Então, a minha pergunta que eu queria colocar para o Carlos Para o Caribear comentar um pouco é É a segunda fase Se a gente conseguir finalmente o marco civil seja votado O próximo estágio da batalha é esse Como lidar com esse problema? Bom, eu acho que o tempo está apertado É melhor vocês fazerem Eu vou falar muito rápido Se vocês não têm um canal de engajamento É porque nós estamos fazendo um trabalho mal feito É o seguinte, a gente tem que formar Eu acho que o movimento mega é um caminho O partido pirata é outro caminho O seu grupo da sua vizinhança é outro caminho Mandar e-mail, entrar no site da Câmara E mandar e-mail para os parlamentares é um outro caminho Ou seja, a gente tem que começar a agregar A mensagem de apoio ao marco civil De críticas às modificações E essa coisa que o Chamalho falou, que o Leandro falou É realmente muito perigosa Porque essa estratégia de falar Que a apresentação da internet pela telefonia móvel É uma coisa que tem ganhado Dimensão e tem mesmo Ela tem uma segunda intenção Que é exatamente essa Ou seja, se as telefônicas fizerem esse trabalho Em cima das pessoas As pessoas que vão estar desinformadas Ou seja, que elas não conhecem todo detalhe do processo Vão acabar fazendo uma manifestação Contra o marco civil Que aliás já existe De alguns grupos conservadores, religiosos O cara faz uma explicação que não tem o menor sentido Lá no site do otário Um cara botou um vídeo também Que não tem uma explicação Que não tem o menor sentido lógico A crítica que ele está fazendo ao marco civil Mas eu acho que é o seguinte Primeiro ponto É procurar na internet Quem está se organizando a respeito disso Se não tiver ninguém do teu interesse Do teu grupo Organize um grupo Está certo? Oriente as pessoas Explique para as pessoas Acho que o primeiro ponto é Explique para as pessoas isso Porque a gente tem que dizer o seguinte O poder da sociedade civil É gente Nós não temos poder instituído do governo Nós não temos o dinheiro das corporações O nosso único capital é humano Então se a gente não conseguir Engajar com as pessoas Se comunicar com as pessoas Interagir com as pessoas E fazer com que as pessoas Criem um momento político Porque o que vai mobilizar É criar um fato político Em julho Nas ruas em julho O que mobilizou Foi o fato político Que levou Assustou Digamos assim Mas aí Ficou por isso mesmo Era 20 centavos Agora vão ser 25 no Rio Mas as pessoas Que precisam criar fatos políticos Lá na época do projeto do Azeredo A gente fez uma petição online Que naquela ocasião Atingiu 150 mil assinaturas Para aquela época Era um fato político E foi usado Em discurso de vários Críticos do projeto do Azeredo Do AI-5 Digital Então nós temos que criar Um fato político Mas também para criar um fato político Nós temos que Envolver pessoas Eu botei meu dado Meu Twitter é bem fácil É arroba Caribe Iras do Caribe Me sigam no Twitter Que eu vou Posso orientar Ou sigam qualquer um de nós Sigam o Partido Pirata Entendeu? Não briguem com Com o cara da Conectus aqui Sigam o Carlos Afonso Que é um acadêmico Mas enfim Tem Tem Principalmente a academia Serve para subsidiar As causas sociais A gente tem sempre Um engajamento E a academia Ela tem uma chancela No nosso ação A gente tem a academia Que é a chancela Favorável E a academia Que é a chancela Contra Então cada um é cada um Bem rapidinho Porque eu vi que tem gente também Que quer falar Complementando então Só a fala do Caribe Realmente A neutralidade da rede Talvez não seja O dispositivo Mais preocupante Já que na última versão Do Marco Civil A gente teve A gente teve adições Como Pornografia de vingança No Marco Civil Que é algo que a gente Jamais poderia ter imaginado Retenção de dados Para vários tipos De serviços Prestados na internet E outras situações Que realmente Tornam o Marco Civil Diferente Daquilo que havia sido Imaginado Acho que o Marco Civil Tem outras áreas Que agora são mais Que estão demandando Maior Atenção E se faz um lobby Positivo Se tenta comunicar E acho que esse lobby Positivo começa Como o Caribe Falou Fazendo com que as pessoas Conheçam sobre esse assunto Porque por mais Que a gente ache Que o Marco Civil Saiu no jornal O Marco Civil Está no jornal Na televisão Isso não é nada Pessoal Esse debate Sobre leis de internet É um debate De nicho Nós somos Um nicho Muito pequeno É um debate De um grupinho De pessoas Que sabem O que está falando Tanto Até por isso Quando O pessoal da Isob Que me convidou Aqui para esse evento Falei Caramba Vamos ter uma mesa Sobre neutralidade Na rede Na Campus Party Será que ainda precisa? Não Ainda precisa E vai precisar Para que a gente possa Inclusive acompanhar Esse debate Porque acho que Isso que é importante Para a metade Desse público É importante Comunicar E para a outra metade Acompanhar Esse processo Porque a neutralidade Da rede Como a gente viu É o coração Do marco civil E da internet Que a gente quer Pensar Para o futuro E aí a gente tem Pessoal Vários recursos Para vocês Tomarem contato Com esse assunto Não só seguindo As páginas Os links Os blogs Das nossas afiliações Das nossas entidades Mas eventos E atividades Tem as aulas públicas Que o Sérgio Amadeu Costuma A oferecer Com outros professores Você tem vários eventos E a gente convida A todos A participarem Dessas iniciativas Você quer falar Alias O que eu falei ali Usei muitos dados reais Mas eu Mas eu usei Muitas meias verdades E falácias Então Se você É a favor da quebra De neutralidade Favor não repetir O que eu falei aqui É só para profissionais Cuidado Pessoal Parabéns Parabéns Pela apresentação Na verdade Eu Quando o projeto De lei Do Marco Civil Fechou Aquela participação Da FGV Da parte da internet Das críticas Eu fiquei muito preocupado Com o artigo Que falava Neutralidade da rede Mediante regulamentação Isso me dava O frio na espinha Que regulamentação Ia ser essa Então Agora não O artigo foi aberto Ele tem vários incisos Que esmiuçam Tentam esmiuçar O que vem a ser A neutralidade de rede Mas na verdade Com todo esse embate Minha preocupação É maior Eu queria saber A opinião dos senhores No sentido de Será que não A neutralidade de rede Não deveria estar inserida No artigo 5º Da Constituição Federal Como um direito fundamental E cáusula pétrea Já que é tão importante Para a democracia Do que Uma lei federal Que pode ser revogada Ou alterada A qualquer momento Vamos na linha anterior De juntar umas duas Ou três perguntas Parabéns Assim como Na área fiscal Nós temos Paraísos fiscais Né Onde as empresas Entram pra Enfim Ter uma quantidade De lucro maior Na internet Nós vamos ter Paraísos Países em que Vai ser livre Somente lá E de tão regulamentado Que vai ficar Daqui pra frente Mais? Alguém? Eu tenho uma pergunta O Carlos Afonso Falou que A neutralidade Essa discussão Sobre a neutralidade É algo de nicho ainda Então Vocês veem como importante Ampliar Essa discussão Para Para mais Vocês veem como importante Vem como possível Isso é Alguma coisa Que a gente está Sei lá Dando Murro em ponta De faca Ou é algo Que tem Alguma chance De acontecer Uma ampliação Desse conhecimento Dessa discussão Muito rapidinho Então Neutralidade da rede E Constituição Você já tem Propostas de emenda A constituição Sobre acesso A banda larca Como direito fundamental Trabalhando com a questão De neutralidade da rede Então essa é Uma discussão Que vai aparecer Quase como que Um plano B Do marco civil Já que Enfim O marco civil Agora caminha Para outras Direções Talvez seja uma alternativa Por incrível que pareça Porque para você passar Uma PEC É mais difícil Do que passar O marco civil Mas o marco civil Acabou sendo O foco De tantos outros interesses Então seja mais fácil Se aprovar uma PEC Uma proposta de emenda A constituição Do que a lei federal Do marco civil Como está É uma pena Mas enfim Esse plano Existe E É algo para a gente Ficar de olho Porque isso pode ser Talvez Umas cenas Do próximo capítulo Sobre paraísos De internet Isso já é uma realidade E acho que a gente vê Hoje um debate Que muito se chama De balcanização Da internet Balcanização é uma Préssima expressão Mas uma fragmentação Da internet Em que as internets Nacionais Têm as suas próprias Regras E isso faz com que você Tenha experiências Distintas de navegação Dependendo do país Em que você se encontra Eu iria além E dizer que Esse sentimento Ele também É espelhado nas leis Porque é claro Cada país vai ter O seu conjunto De leis específicas Para a internet O Brasil por exemplo Como não tem uma lei geral Sobre dados pessoais Ele se torna Um paraíso Para você Trafegar dados pessoais Em que você fica Numa área cinza Se aquilo é lícito Ou ilícito Então essa sua ideia De paraísos Ou infernos Dependendo da sua Da sua acepção Sobre o que a gente Está falando Isso pode Variar Dependendo do que Eu só vim aqui Para Enfim Porque eu vi Que o colega Estava fazendo Malabarismo ali Meio aeróbico Para a gente Se falar Então acho que Isso vai acontecer E isso já acontece No que diz respeito Inclusive a dados pessoais Num casamento De tecnologia E legislação Que pode fazer Com que você tenha Não só experiências Mas regulações Distintas Sobre aquilo Que você pode Ou não pode fazer Na internet E aí a última A última Pergunta do Moreira Sobre se vale a pena A gente continuar Assistir nisso Acho que a gente tem Várias ferramentas Então por exemplo Comparar a neutralidade Da rede Com a questão Da TV a cabo É uma estratégia De comunicar Para um público maior Neutralidade da rede Às vezes é um nome Que não ajuda Um nome que assusta Parece um conceito Teórico Filosófico Criado pelo Leibniz Não sei Numa filosofia Muito distante Então acho que é bom A gente ter Instrumentos de comunicação A associação com TV a cabo É uma delas O vídeo do Conectus Ajuda Painéis como esse A gente pede desculpas Pessoal Talvez se vocês Sei lá Se vocês se enganaram Ou não se enganaram Aqui com a fala Do Michel Mas a ideia De a gente montar Esse painel Também Foi uma ideia Não só de forçar A gente A pensar No argumento Do lado de lá E comunicar Isso para vocês Porque a fala Do Michel Tem horas Que ela parece Realmente caricata Mas eu diria Que 90% Da sua fala Michel É uma fala Não só profunda Bem detalhada E mostra Quais são os argumentos Que estão servindo Para modelos De negócio Do futuro Então acho que É esse ponto Que a gente gostaria De chamar a atenção De vocês É claro que vocês Podem avaliar A qualidade De atuação Do Michel Se ele tem ou não Capacidade de figurar Na próxima novela Mas além disso A gente queria Que vocês vissem Os dois lados E pensassem Nessa dualidade Mesmo de argumentação Para o futuro Falei demais Tranquilo Você falou agora Do Michel Não vou responder Não vou chover No molhado Mas eu me lembrei Do ano passado Tinha uma palestra Aqui também Da AISOC Que tinha um cara Do Sinitério do Brasil Que isso era real Não era uma ficção Como foi o nosso caso E o cara defendia mesmo A quebra da neutralidade E aí eu peguei o microfone Na plateia Para falar E comecei a falar Comecei a ficar vermelho Assim a situação Ficou tensa A vontade que tinha É partir para cima Do cara E enfiar a porrada Eu falei Cara você estava De uma aberração Tão grande Você não vai passar Essa porra Não vai passar Na câmera Nesse nível Ficou Eu fiquei muito Muito pau da vida Porque a situação Foi real Ainda a sorte Que o Michana Era real Porque Teria Afetado os brilhos Porque é uma coisa Que O princípio basilar Da internet É a neutralidade Sem neutralidade A gente não tem internet A gente tem alguma coisa Tem uma rede privada E tal E a preocupação Que eu tenho maior É com o seguinte Você vê Pega o exemplo Do Facebook Por exemplo Facebook Ele Cada vez mais Controla os fluxos De informação Você já Outro dia Descobriram Que metade Dos seus amigos Não vêem O que você Publica normalmente Você para criar Uma página Tem que pagar Para divulgar Então eles Começam a controlar Esses fluxos E quem me garante Que a empresa Que detém A infraestrutura Que detém O acesso E que pode Quebrar a neutralidade Não faça a mesma coisa Com as informações Da internet Isso pode ser perigoso O que pode acontecer Aquele momento Orwell Que quem leu A obra de George Orwell De 1984 Tem lá O tal do Ministério da Verdade Alguém já viu Sabe o que eu estou falando E que o Ministério da Verdade Era um grande Ministério da mentira Ele cuidava Das informações Que podiam ou não aparecer Então se você tem Esse controle da rede Você faz A rede virar isso Você pode muito bem Desaparecer com a informação Você pode de repente Ver que está tendo Uma organização Na rede Ou seja Está começando a construir Um meme Porque a gente faz isso Na rede também Tentar construir memes A gente usa estratégias Por exemplo De blogagens coletivas Sobre temas específicos Isso é uma estratégia Muito comum Que você usa Aí 80 blogs Publicam sobre o tema Marco Civil A favor E aí o resultado Das buscas mudam Por exemplo O i5 Digital Tinha um monte De textos comuns A favor do projeto A gente fez Duas ou três blogagens Coletivas Inverteu Então quem era a favor Ficou lá para a décima página Então as pessoas não vinham É uma estratégia Tudo isso pode ser Subvertido por um botão Então você não vai ter Mais manifestação social Você não vai ter Mais organização social Você não vai ter Mais disseminação De música livre Então volta a ser O que era 30 anos 40 anos atrás E eu acho que a gente Não quer andar para trás Nem caranguejo Andar para trás Andar para o lado Bom Gente Eu Estamos aqui com o tempo Já estourado Já demos até uns minutinhos A mais Do Intervalo Daqui a cinco minutinhos A gente começa Cinco minutos Não Pouco menos do que dez minutos A gente começa com O debate sobre custos da internet Então a gente vai discutir Por que a internet é tão cara assim Se é que é mesmo Vamos ver a opinião dos debatedores E como resolver a situação Então a gente tem o Nuno Que é da Hackspot É isso? Ufa, acertei Tem a Doutora Flávia Lefreve Que foi conselheira da Anatel E é do Proteste Tem o Pedro Do Ministério das Comunicações Que já estão por aí E o Flávio Que vai Fazer a moderação Então convido vocês a ficarem Agradeço imensamente A presença do Do Caribe Do Michel Do CAF Muito obrigado pelo convite Peço uma